Vamos beijar de boca? Pra me acompanhar eu convido o meu marido Rocha Neto Assim Você fez um brinquedo de amor com meu sentimento E enquanto eu chorava você sorria de mim E agora você vem falar de um arrependimento Chorando me diz que o amor nunca teve fim Sei Que isso podia acontecer Mas É muito tarde pra rever Eu Não consegui curar meu coração Quantas vezes chorei por você Rolando pelo chão Espero amor Que você seja bem feliz Eu também tô tentando achar uma saída É o que passou Eu sei Jamais se esqueci Só não quero chorar por você Mais nessa vida Não quero mais correr Por risco de te amar E de novo ter que viver Eu vejo um pessoal Você fez um brinquedo de amor E enquanto eu chorava você Bem feito pra você, né? E agora você me fala Chorando me diz que o amor Nunca teve fim Rafa, você me conhece bem Mesmo hoje eu estando pelo avesso Você sabe hoje eu fui o seu neném E o que me ensinasse Eu não esqueço Me ensinou que o respeito não tem preço E a não me entregar O que vier E a destruição De uma mulher Você sabe bem Que eu não sou assim Estou fazendo errado Tenho pena de mim Você me deixou Sem motivo algum E te procurando Eu me dou pra qualquer um E aí? Oh, Rafa Não vou te ter comigo Oh, Rafa Deu beijo Quem não gosta de beijar, né? Gostou que a gente repete assim, ó Oh, Rafa Será o meu castigo Não vou te ter comigo Nem quero te esquecer Oh, Rafa A filha, Rafael Eu vejo Tem um mel Que eu quero voltar A bebê Valeu, minha Paraíba Valeu, sua pessoa Boa!